Olá pessoal, bom dia, aqui é José Rones do canal Sou o da Roça Pessoal, aqui para mostrar para vocês hoje algo inusitado que temos aqui na fazenda do meu pai, lindo que é essa construção aqui de duas casas de João de Barro, uma sobre a outra e eu estava aguardando que eles terminassem de construir essa casa aqui pois ainda não tinha terminado de construir essa de cima o andar de cima, e hoje eu voltei aqui, já está pronto e curioso é que a casa de cima está sendo habitada aí por João de Barro e essa de baixo aqui por periquito, olha só, tem um periquito aqui na porta com certeza está chocando olha só pessoal, é um periquitinho ele está ali na porta observando a minha movimentação aqui olha só, está lá na portinha e lá em cima pessoal, quando eu cheguei aqui tinha os João de Barro os João de Barro não estão aí agora, eles voaram quando eu cheguei aqui e o periquito saiu para dar uma observada aqui bem ao lado também né pessoal, olha só tem outra casa de João de Barro mas o interessante mesmo são essas duas aqui esse prédio de dois andares de João de Barro além da construção aqui na fazenda do meu pai olha só, o periquitinho ainda está lá as imagens não vão ficar muito nítidas porque está muito alto eu tive que dar um zoom aqui de 3% para poder estar filmando aqui para vocês as imagens ficam assim um pouco meio trêmulas porque quando a gente dá um zoom o zoom impede que o celular fique com aquela estabilidade que os celulares têm olha só pessoal, que linda bom pessoal, se gostaram, curtam, comentem, compartilhem se inscrevam no canal se não forem inscritos obrigado e fiquem todos com Deus